Estamos aqui com o Dr. Gonzalo Vicina, sanitarista e uma pessoa que dispensa apresentações. Gonzalo, em relação às vacinas, na sua opinião, essa interrupção, o teste da vacina de Oxford, qual é o malefício que traz, qual é o atraso que traz no desenvolvimento das vacinas, se vai ter um impacto ou isso foi uma coisa pontual normal? Quando, na sua opinião, você acha que a vacina vai chegar e quando que a população geral vai ter acesso à vacinação? Na sua opinião, se esse ano, ano que vem, queria bastante, porque está tudo meio confuso, eu queria que você esclarecesse se é uma vacina que nós vamos ter, quando vai começar. Obviamente o governo federal vai, como sempre, e as campanhas de vacinação no Brasil são bastante eficazes, exemplo para o mundo inteiro, teremos facilidade, porque nós já temos essa estrutura bastante boa, teremos facilidades em relação aos outros países do mundo? Então, eu queria bastante esses esclarecimentos de você, Gonzalo. Muito obrigado. Eu sou um sanitarista, gestor de serviços de saúde, e essa é a minha opinião em relação a essas questões que o senhor coloca acerca das vacinas, que eu acho muito boas as questões que estão sendo colocadas. Esta questão sobre a vacina da Oxford é uma questão muito importante. Os estudos de fase 3 são realizados para que nós consigamos identificar eventos adversos. E o que a fase 3 da vacina da Oxford identificou foi um evento adverso. Tudo leva a crer que é um evento adverso devido a algum componente da vacina. A paciente que teve o evento adverso já teve alta, sarota, tudo em ordem. Agora, a indústria, a AstraZeneca e a Universidade de Oxford estão estudando o caso para entender qual a razão pela qual isso aconteceu e se existe a probabilidade de acontecer de novo. E o que fazer se acontecer de novo. Então, por enquanto, é só um evento possível, não desejável, dentro do desenvolvimento de um novo medicamento, no caso esta vacina. O desenvolvimento corre o risco? Claro que o desenvolvimento corre o risco. Se se identificar que este é um risco elevado, esta vacina vai ser descontinuada. Esta pesquisa vai ser descontinuada. As outras vacinas continuam. Espero que nós não tenhamos eventos adversos com as outras vacinas. No entanto, ainda é cedo para dizer se a AstraZeneca vai continuar ou não. Ela está estudando, vai publicar seus resultados. E os cientistas do mundo inteiro vão ter condição de fazer a crítica dos resultados que vão ser publicados. Eu espero que esta vacina continue. É uma boa proposta do ponto de vista tecnológico e eu espero que ela continue e que nós consigamos comprovar a segurança e eficácia dela até o fim da fase 3 e possamos utilizá-la para imunizar a nossa população e a população do mundo também. A partir de janeiro, quando eu espero que essa fase 3 tenha terminado. Assim, teremos vacina, embora não teremos a salvação. O vírus vai continuar circulando até que a gente consiga imunizar todo mundo. Então, não é hora de sair correndo por aí e de acabar com o isolamento social. Temos que continuar garantindo isolamento social, distanciamento social, usar máscara e ter muita higiene. Então, nós vamos ter vacina, provavelmente, em janeiro ou fevereiro. Quanto vamos ter de vacina? Veja, se as duas vacinas com as quais nós temos um compromisso maior, a vacina da AstraZeneca e a vacina chinesa, cada uma delas tem um contrato de entrega de 30 milhões de doses para o Brasil na primeira entrega. Isso dá para vacinar 15 milhões de pessoas cada uma, porque são duas doses cada vacina. Então, vamos ter 30 milhões de pessoas vacinadas a partir aí de fevereiro, em processo de vacinação. Nós temos uma belíssima estrutura para vacina. Temos a capacidade, porém, não múltiplo. Então, temos que tomar cuidado com esta fase que nós estamos começando a enfrentar da vacina agora. Mas, começamos a vacinar aí. Quando termina a vacinação? Provavelmente, aí tem que começar a produzir, não sei o que. Mas, vamos ter vacina para vacinar toda a população brasileira a partir aí do segundo semestre do ano que vem. Com muita sorte, terminamos o ano com toda a população imunizada.